a tropinha conforme prometido para vocês aí no vídeo passado está mandando aqui presente já peguei a rapaziada que comentou deixou o nick deixou id lá no site galera e vou estar aqui mandando aqui itens aqui de presente aqui para a galera que comentou então galera se você quer ganhar presente que nem essa essa turma que está ganhando basta você ir correndo lá no site colocar o seu id colocar o seu nick e não esquece galera de falar também qual presente você quer ganhar então está mandando aqui ó presente para a galera presente enviado com sucesso bora para o vídeo agora lá tropa do youtube é tudo beleza galera tudo tranquilo com vocês sejam todos bem-vindos amigos família para mais um vídeo tutorial aqui no seu canal preferidaço e do youtube aí canal de dicas tecnologia de galera e hoje eu trago para você e para você que tá procurando aí o jeitinho de estar ganhando um dinheirinho extra né trabalhando com seu celular você quer ganhar aí um dinheiro para comprar uma recarga para fazer algumas coisas hoje eu trago método 100 porcento real comprovado para você estar ganhando aí gift card aí para estar usando na Play Store totalmente de galera tá vendo aqui esse estilo deixa o like aí senão você vai tomar um estilingado dessa aí bem na sua cara tá vendo é brincadeira galera deixa o like porque ajuda para caramba que o nosso canal e você que não inscrito galera a gente tá com a meta e de chegar a 300 mil inscritos aqui no canal ou petoriais então família já isso pode o like aí galera chega de voadora mesmo assim eu chega chegando no like porque isso ajuda para caramba beleza deixou like não deixou eu vou ficar esperando aqui ó até você deixar o like brincadeira galera hoje eu trago esse aplicativo aqui para vocês aqui ó um aplicativo sensacional né é ó aqui você tem que eu vergonha deixa eu só dar fazer uma demonstração para vocês espera aí é bem simplesinho galera o aplicativo você não precisa ficar divulgando você não precisa fazer grandes coisas aí para estar ganhando olha só já ganhei aqui ó 13 reais e 20 centavos então aqui galera quando você atingir um valor de 100 reais você consegue aí sacar em gift card aí na Google Play então família é um aplicativo muito bom simplesmente tem que ficar jogando tá vendo aqui ó esse esse quando vai vir aqui ó então quando chegar bem embaixo ó você aperta aí vai descer e você tem que pegar a caixinha vamos ver se aparece alguma caixinha vamos ver se aparece família não apareceu mas aparecem as caixinhas aí você coleta elas e você vai ganhando saldo vamos ver mais mais uma vez aqui vamos tentar mais uma vez tá para essa bendita caixinha família ou então você tem que pegar os peixinhos amarelos que você ganha também pontuação beleza aqui você pode ver um vídeo que vai dobrar a sua pontuação também você pode ver beleza é e eu vou deixar o link para você está baixando aí galerinha é na descrição só lembrando galera só lembrando que você baixando através do link você já começa um saldo de 25 reais aqui de gift card tornando mais rápido você chegar aqui no centro para estar sacando beleza então baixa o aplicativo aplicativo é totalmente de graça para você que é inscrito aqui no canal então baixa aplicativo espero que tenham gostado do vídeo fiquem todos com deus e como sempre nos vemos e nos vemos no próximo vídeo falou galera